Oi, meu nome é Elisabeth, eu sou da Amazonas, eu fui novidada por participar do Campus Party e eu já assisti algumas palestras, que foi muito bacana, peguei alguns contatos, muitas informações e me inscrevi também pela internet para participar de algumas oficinas, de comentar a arte então estou gostando muito e estou aproveitando o máximo que eu posso aqui no Campus Party, tá? Maravilhoso!